Vem nas iscas velhas do parâmetro, a isca está, a isca O vejo não é passar no Mercadão, né? Pegou a isca faz três mil que ela tá na geladeira É, da isca, a isca Eeee, olha aí, verdadealada, hein? O peixe está pegando para meia hora, hein? Vamos ver, hein? Vamos tomar isca aqui, ó. O senhor arrumou para nós lá a isca aqui, ó. Camarãozinho novinho aqui, ó. Olha a diferença do nosso camarão. Esse nem é jaca, não é? Sim. Assim, desse jeito aqui, não. Tem outra coisa. Tem até esse aqui. Mas aí está saindo de porta-jaca. Ela nasce assim? Alguém conhece como é que ela nasce? E aí, pessoal, beleza? O que você está? Você está bom? Estou aqui na área. Chegamos. Hoje é dia de pescaria, hein? Hoje dá para ver se nós pegamos uns peixinhos lá, né? Olha o que dá, olha. Olha o que dá, olha, pessoal. Hoje nós pegamos uns peixinhos? Ah, hoje nós temos que pegar uns robalos, né? É, vamos ver se nós pegamos uns robalos. Vamos tentar catar uns peixinhos lá, velho. Vamos lá, pessoal. Acompanha nós aí. Tomara que nós consigamos mostrar aí uns peixinhos para vocês aí. Beleza? Está cedinho. Está. Começando o dia, né? Começando o dia. O dia está nublado, mas... Bora pescar, né? Bora pescar. Faz tempo para dar uma pescadinha. Bora lá? Acompanha nós aí. Vamos juntos, hein? Vamos lá. Vamos lá. Olha, galera. Chegamos aqui já no ponto de pesca. Já está acabado aqui a armada. Olha o Cidão lá. Olha lá o Cidão lá pescando lá. Então o senhor estava pescando aqui já. Olha. Como é que está o tempo aqui? Meio peixadão. A corrente está levando para lá. A corrente está levando para lá. Botei duas chumbadas. E eu peguei aqui. Olha onde a linha já está já. Olha aqui duas chumbadas, mas vamos ver se a gente pega alguma coisa aqui, olha. Vamos ver. Se Deus quiser, né? Se não, vamos pegar, né? Vamos pegar. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos pegar. Se Deus quiser, a gente vai pegar alguma coisa aqui. O tempo está fechando, olha lá. Olha como é que está. Começar a chover, mas vai ter que cair fora, né? Porque não entrou nem roupa para isso, né? Não entrou-se blusa, não entrou-se nada. Beleza? Mas vamos tentar aqui um pouquinho. A gente pega alguma coisa aqui. Beleza? Está puxando muito. A corrente está muito forte para lá. Mesmo com duas chumbadas pesadas que eu coloquei aqui. Está arrastando ainda. Mas vamos ver. Vamos pescar um pouquinho. Se não der nada, a gente vai embora. Beleza? Acompanha aí. Não é peixe nada até agora, né? A peixe? Está difícil, viu? Rapaz, rapaz. Está meio nazista com a velha do caramba, né? A isca que está. A gente vai passar no mercado. Aonde pegou a isca? Faz três e meio que a gente está na geladeira lá. A isca está lá congelada. O peixe quer coisa fresca. Você come comida, velho? Não. Nem eu. Se ele comprar uma comida fresquinha para o peixe, o peixe vai vir atrás desse bagulho velho aí. Vem nada. Se tiver algum bem, você perder a daria, né? Um pato no ar, irmão. Nada é essa. Uma, duas e mais duas lá em cima. Vamos ver. Está aí dentro da água, né? Vamos ver. Tentar a sorte. Vai lá e pega alguma coisa, não é possível? É. É. Está porco, não vai pegar nada? É. Não pode passar no mercado, não vou lá e trazer para casa. É. Alguma coisa, não leva. Se não é pegado ou comprado. Ou comprado. Aí vai vir aqui negantar várias. É. Mas não leva, sim. Vai pegar. Já lá, nós pego e mostro para vocês aí. E aí, olha aí. Bem danado, hein? Olha o trocaísta aí, ó. Olha o mitelo, hein? Olha o meu camarão, Cidão. Vamos. Vamos que vamos, hein? Olha aí. Bruto. Está vendo? Olha. É, já foi. Quieta aí, rapaz. É bonito, hein? Olha isso que eu já gravei. Olha só. Olha. Bonitão? É bonito, hein? Segura, hein? Toca esse daqui. Não sei que é esse aqui, não, galera. Olha, galera, ó. Isso bem é o nome, hein, galera? Fala pra mais aí, ó. É, isso aí. Olha o Cidão pegando aí, ó. Olha lá. O peixe está pego para meia hora, hein? Para meia hora. E foi o camarão? Foi o camarãozinho. Valeu pra você? É, rapaz. Essas iscas vem a nossa para jogar para fora. Olha, galera. Trocamos a isca aqui, ó. O senhor arrumou para nós lá a isca aqui, ó. Camarãozinho novinho aqui, ó. Olha a diferença do nosso camarão. Olha. Olha. Ela está ficando terrosa já, ó. Tão velho que está. Olha aí, ó. Aí pega, ó. Olha aí, ó. Está vindo. Geralmente está vindo os peixinhos. Agora ela vai pegar. Vamos ver, hein? Saiu o pequenininho. É, deve ser o fio de... Está feio, sim. Está passando a sobrinha já. É, já está escutando. Eu estou vendo já. Vamos lá, seu Rodrigo. Olha. Está pegando só a isca. Isso aqui é a isca, viu, galera? Só aí. É para pescar depois. Olha, só a isca, viu? É importante que está pegando, né? Olha, olha. O que é isso aqui, não sei. Mas é um peixinho. É. Está vendo? Está vendo? O que está achando? Está vendo? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí